Eu não vi nada. Eu não vi nada. Como assim, o Beco do Paulo? Novidade na favela? Eu ainda não vi nada, eu não explorei nada. Olha a placa! Olha a placa, tá até tirando foto. Ai, eu não posso rir, o time vai me matar, velho. O seu da risada. Eu xipo. Eu xipo demais. Nossa, o tio não tá lá e se o tio se virar. Vou até você a X9, né? Ô tio, 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 tio. Não fala que eu fui eu que contei, mas depois ele está com o do Paulinho. Mulher, tá vendo? Eu não vi nada, não vi nada. Eita, olha ali, ele é gay. Eita, eu não tinha visto essa parte, não. É um homem, é uma mulher. É uma mulher, é um homem, mulher. É um drag, hein, na verdade. Eita, o Paulinho é eludelo, então. E o gago hoje no grupo. Já tá bonitinho aí, ó. Ai, eu passei mal. Vamos jogar lixo? Olha aqui o baulhinho aqui, ó. Olá, aqui. Foi bem aqui que eu joguei lixo, ó. Vamos jogar de novo. Proibido jogar lixo. Eu joguei o lixo bem aqui, mas pegaram. Mas a gente vai jogar o lixo? Não tenho lixo pra jogar. Mas se alguém descobrir, fudeu mulher. Eu tenho um osso, eu joguei um tédio. Mulher, então mete o pé, mete o pé. Que isso. Vai estruturando o beco do Paulinho. Ué, essa parte eu ainda não vi. Seja bonzinho, morra primeiro, mate todos e sobreviverá. Eu gostei, galera. Olha. Mano, isso aqui em cima ficou meio, já tá? Caramba, que é muito grande. Nossa, invasão aqui vai ser tudo. A gente vai invadir, né, no caso. Como pular? Vem pra cá, ó. Ui! Ó. Olha como eu pulo. Olha, não consegue, né? Olha. Olha, pulou. Perigo, hein? O que tem aqui dentro? Ai, que fofinho. Eu também quero. Olha aqui, ó, Paulo. Eu amo... Eu amo as mulheres. Mano, tem baú aqui, velho. Caralho, tem até bebedouro. Ah, tenta abrir. Nossa, eu quase aumentei. Ah, não dá, não. Caramba. Olha o palonaro. Você apareceu na minha casa de dois mil e três. O palonaro, foi foda. É assim, ó. Fica aí. O palonaro. Eita, como é o palonaro. Vira pra mim. Vira pra mim. Pera, você tá aonde, deixa eu ver. Vira um pouquinho pra... Ih, não, amiga, tá muito. Gente, isso. Foi? Pra sua direita. Ave Maria, mulher. Amém. O palonaro. Calma, tu foi feito. O quarto do casal. Ih, moleque, é o quarto do casal. Olha. O as... Olha a foto. Olha a foto. Nossa, deixa eu ver. Você sempre soube que ela era Bolsonaro. Ficou muito bom. Caraca. Parece aquela foto de escola, sabe? Aham. Tô cantando o hino, né? Sim. Quer dizer, você tem a mesma coisa pra cá? Ou não? Acho que não, né? Ui. Bora ver aqui embaixo. Aqui tem coisa? Caramba. Ah, não. Nem fudeu. Mulher, olha aqui dentro. Olha aqui dentro. Não, mas é igual o nosso. Isso aqui é o que acontece com quem mexe com o Paulo. Nossa, mas deixaram vazando ali. A arma sendo equipada ali. Eu acho que deu um muro ali, hein? Tem que tirar. Caramba, ficou mó legal. Olha o... Mulher, tem até comida pros... Um ovo aqui, já fizeram o ovo. Olha. Pros presos, mulher. Que tudo. Ai, não consigo. Nossa, eu passei lock. Eita, menina. Olha aqui. Olha só a cabeçona. Meu Deus! Que... Ai, que sabor. Aqui é a tchotchura pra ter... Oi, meus horrores. Amiga, nós não temos acesso nem ao balão. Em cima da cama. Ai, meu Deus, que susto. É inovador, é inovador. Mulher, faça que eu abri com o lockpick. Mete o pé aqui. Mete o pé aqui, meu Deus. É cheio de bem, brother. É cheio de bem, brother. Mano, aí. O que vocês mais gostaram, gente? O que vocês mais gostaram? Eu gostei da... Vamos ver ali atrás. Eu ainda não sei. Não, aqui. Aí tem aqui, ó. Cadê os miniférios por aqui? Caralho, tem muita cor. Mano, tá gigante. Ah, ali é a entrada. A entrada é tipo pelo... Pela represa. Caralho, que massa. Aqui tem cor, aqui não tem cor. Mas eu acho que deve dar pra comprar essas casas, não? Tá gigante, aham. Mas eu acho que aqui pra baixo não tem nada de mais, ó. É só a entrada. Mas é, galera. Como é que vai entrar de carro? Aqui é a entrada, ó. Nós vamos já matar as pessoas, jogar no rio e o corpo ir descendo. O que é isso aqui? Beco do Paulo. Bem-vindos aqui ao Paulo. É muito grande, aham. Nossa, muito massa. Ai, tamo muriçoca aqui, velho. Tá me chupando. Sai fora, muriçoca. Será que é só isso? Ai, tem mais coisa... Ah, não. Ah, aqui é só... Ixi, anônimo. Alô? Irmã? Irmão? Peraí, deixa eu sair da rádio. Ai, que susto. Eu vi o anônimo e já fiquei nervosa. Tá anônimo? Tá anônimo. Fiquei até nervosa. Você tá no morro? Tô no morro. Ai, que novasco. Caiu as metas pra mim. Pera que a gente tava vendo aqui o beco do Paulo. Já desço aí. Fechou, fechou. Tá, beijo. Ok, beijo. Na moral. Dois dias, meu Deus. Meu Deus. Era um barão muito pico isso aí, velho. Cara, pra você ter ideia, 90% do projeto foi feito em 3, 4 horas, cara. Tá maluco, velho. Passou muito. Mandaram muito. Se em 3 dias já ficou assim, imagine mais tarde, Fê. E aí fiquei sabendo que lá embaixo tem uma construção que talvez a planta vai ser jogada na minha boca. A planta do morro ali, na parte de baixo? O Red não quer a planta, vai cair no peito do Paulo. É maneiro, é maneiro. É maneiro, é maneiro. Ô, Paulo. Pode fazer um lugar pra pular de paraquedas aqui de cima, pra tu dar uma fuga louca. Verdade. Cara, vai ter um túnel aí, relaxa. Tá pra fazer tanta coisa aqui, cara, de maluco. Tá tudo programado. Enfim, deixa rolar aí. Você tá ganhando rio aqui, né, cara? Você quer sair no palco mesmo? Ele quer apanhar, eu só apanho, cara. Atividade. Eu só vi... Gente, mas eu acho que é computador pra aguentar tanta coisa assim. Ainda bem que eu vou estar bem. Isso aí, cara, isso aqui eu fiz tudo com o meu... Não abre, eu acho, tá fechado. Tu fez isso aí? Proibiu de jogar lixo. Eu lembro dessa escrita aí, quando você escreveu lá que é a represa riscou grota. Eu lembro, era essa escrita aí mesmo. Não, eu fiz no Photoshop essa daqui, ó. Essa escrita aí mesmo. Essa foto aí foi tudo eu que fiz, cara. O lixo ali, ó. Ninguém viu. Aqui, ó, com a faca, com a faca. Essas aqui são umas menorzinhas. Ô, Paulo. Tista, tista. Oi. Olha ali, olha ali. É, não, eu vou acostumar o pessoal já a vir por aqui. E eu vou colocar já umas entradas lá. Oxe, eu não vi isso aqui, não. Já tinha. A gente jogou o lixo ali, mulher. Jogou? Vamos jogar um lixinho bem ali. Vamos jogar um lixinho aqui, ó. Um lixinho bem aqui. Bem aqui. O Paulo nunca vai saber que é a gente. Não, vou ter que jogar na placa de jogo. Não, mas a gente joga vários lixos, vários lixos. Eu tô até ali. Eu tenho uma garrafa vacia. Não tem como mais jogar a garrafa. Não vai. Joga um burro, velho. Lockpick quebrada, também não dá. Não tem a bug, não, velho. Não, mas a bug é coisa boa. Bocinho. Um dólar, ó. É, eu joguei um dólar. Joguei... Joga aqui na outra. Tem mais lixo, tem mais lixo, tem mais lixo? É que tá muito na cara, mulher. Eu tenho 100 dólares. Não, calma. Eles estão virados pra trás. Não, vamos ver. Não. Não, mamãe. Tira, me dá no lixo, não. Que foi? Não, é 100 dólares. Não tá minha cara, não tá minha cara. Tá, tá bem louco. Literalmente, literalmente. Tá? Mas eu vou falar um negócio. Eu acho que isso aqui pode ser maior, viu? Não, já começa a dominar os poucos. Já abre uma ponte lá no meio da casa. Eu quero fazer uma Times Square, dá pra pôr em cima das casas, amém? Dá pra pôr em cima. Faz caçada da fama. Eu vou fazer uma Times Square, sai de foto as minhas profissões. Vocês querem ver o Paulo Hércules? Eu vou pôr o Paulo Hércules, peraí. Ai, mano.